T3 para arrendamento na Rua do Bontarém. Entramos, tem aqui um alto entrada, com acesso à sala, à zona da cozinha e à zona dos quartos. A sala é muito luminosa, muito espaçosa, tem um passo a pratos para a cozinha, voltada à poente, com uma varanda. Vamos para a sala. A aula da entrada. Cozinha. Passa pratos. A cozinha é equipada com máquina de lavar a louça. Forno e placa, exaustores. Frigorífico combinado da marca Siemens, completamente novo. Levantaria, ao fundo da cozinha, com máquina de lavar a roupa. E estendal. Passamos agora a um dos quartos, com um roupeiro e uma varanda voltada à coberta. Varanda coberta. Roupeiro. A zona dos quartos, com um grande roupeiro. Tenho aqui duas portas de roupeiro. Três portas de roupeiro. Mais outro roupeiro aqui. Duas casas do anho. Tenho aqui o primeiro quarto. Voltado com a coberta, a nascente desse escuro. Para a rua do Londo Aranha. Tenho esta maravilhosa vista. Um grande roupeiro. Tenho aqui um segundo quarto, com varanda. Vista da varanda. Roupeiro. E agora, aqui, as duas casas de banho. A primeira casa de banho completa, com doce. E a segunda casa de banho completa, também, com doce. Um grande chuveiro. Dois lavatórios. Aperta. Dois lavatórios. Dois lavatórios. Dois lavatórios. Dois lavatórios. Dois lavatórios. Obrigado.